Fruta engorda? Confira o que é verdade e o que é mito. Cada um tem um gosto e todo mundo, lógico, gosta de fruta. Além de serem nutritivas e fontes de vitaminas e minerais, as frutas ajudam a diminuir a gordura na dieta e controlam o peso do corpo. Também fornecem mais energia e resistência e auxílio no funcionamento do intestino, porém as frutas não devem ser consumidas em exagero. Elas são fundamentais no cardápio de qualquer pessoa, pois equilibram a dieta. 3 a 5 porções de frutas por dia é recomendado, podendo ser substituídas por suplementos alimentares de vitaminas e minerais. Mas é importante, as frutas não devem substituir as refeições principais como almoço e jantar. Devem ser consumidas nos lanches e com sobremesa, fontes naturais de vitaminas e minerais, as frutas alimentam, ajudam a diminuir a gordura e controlar o peso, tá certo? Ainda fornecem mais energia e resistência, além de auxiliar o funcionamento do intestino. São alimentos praticamente perfeitos, sim, quando consumidas em parcimônia, nas quantidades ideais e com bastante variedade. Porém, se houver exagero, elas também podem engordar. Então, qual que é a situação? Aquela tigela enorme de fruta é uma carga enorme de nutrientes e açúcares mesmo que naturais, tá? O potencial da saciedade que uma fruta oferece se perde quando ela é utilizada em sucos, já que a quantidade de fibras é menor no processo do suco. Então, vamos lá, tá? Você pega quatro laranjas pra fazer um copo de suco. Imagina quanto de calor isso tem. Pra você que quer perder peso, que tá fazendo lá uma dieta, é melhor um suco mais ralo, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Dá um like aí pra gente. Olha, tem a matéria completa no nosso site. O link tá aqui embaixo pra você ir lá. Lá tem as frutas relacionadas, as que engordam e as que emagrecem, pra você ficar sabendo, tá bom? Tchau, tchau.